Música Fala galera, beleza? Aqui eu vou te falar, é o Omega Hellblazer Já trazendo como State of Decay Na DLC Lifeline Já chegamos aqui, já estamos distribuindo o tiro Tô com essa Glock aí na mão Parece ser uma Glock, se não me engano E chegando aqui na missão De contenção aqui do amigo Ela tem uma mordida aqui Esses soldados aqui no uniformizado É o chamado zumbi blindados Que já foram soldados e viraram zumbis Foram soldados aí do exército Tem toda a proteção, capacete Com a nome, capacete Enfim, tem uma proteção vasta de equipamentos aí Que impossibilita a nossa ação aí De matar esses zumbis Que foram civis, civis normais Que não tem proteção nenhuma Então vamos aqui, já vou pesadão Já vou com esse rifle aqui, se não me engano M16, algo do tipo O dano dela é muito forte Olha, já tomou no cérebro Toma aqui também Porém, por o dano dela ser muito forte O que acontece, o som também desperta Chama os demais zumbis também, né Pra cima aí Oh, cacete Dá mole não Chega com o pesadão aqui Já vai na força aí da zumbizada E tipo Deixa de deixar Não se esqueça de deixar seu like aí Seu comportamento Ajuda bastante aí o amigo, beleza Quem tem canal aí sabe da importância disso Caramba, esse zumbi que tá Tá sinistro Eu vou me mandar logo aqui Entra logo aí Eu vou tentar não demorar, cara Não demorar aí na Na questão aí de postar vídeo Tanto no canal Enquanto do De vídeos aí relacionados A State of the Key Essa DLC aí, Lifeline Bastante legal Espero que você venha curtir também E se você curtir novamente Peço pra que você venha Dá seu like Pois essa é uma maneira De eu visualizar Que vocês realmente estão gostando Estão curtindo Estão tendo o prazer De visualizar aí no canal, beleza Então já seguimos aí pra base Já vou deixar alguns itens aí Na base Pra que eu venha Receber influência Pra melhorar aí as As condições de jogo Eu também vou fazer um Pequeno corte Pra que realmente O vídeo venha ficar mais Dinâmico Digamos assim Pra que sejamos aí Bastante objetivo Também nessa questão Beleza 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 então Feito o corte Vamos seguir aqui Já pula Já boladão aqui E resgatar aqui Talvez a residência Do 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 To 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 I'm a Surgeon I didn't have time To listen to Tom's Obsessive Theories He Practically Papered our house With Oh Oh You don't want me You want his notes Vou chegar a fazer um bom lixo aqui na zumbiizada. Só uma informação muito boa aí que seria bom evitar de bater no zumbi porque vai danificando o carro, né? A não ser que você já tenha evoluído a base para fazer a manutenção dos carros. Dia após dia, é feita uma manutenção do carro. Clear Defestation, né? Limpar a infestação. Então, vamos lá que eu já me equipei com a 12. Por quê? Por causa que ela já dá um dano aqui de derrubar todos. Já sai pôno, filho. Aqui é uma mistura de Jack Bauer com MacGyver, rapaz. Isso aqui é coisa séria. Ladei na fuça já. O Evador, né? Que é uma espécie de zumbi que prolifera, faz a proliferação no local. Estou matando ele. Olha, está faltando ali um desenho ali do lado esquerdo do vídeo. Tem um riscado ali. Está dizendo que está faltando um. Um da espécie do Uivador. Um zumbi da espécie do Uivador. Tu matando ele, tu completa a missão. Então, tu já procura. A gente vai para dar um balaço na cara dele. Já está vindo ali. A gente vai para dar um balaço na cara. Dois riscados. Beleza. A mulher ali está tendo alucinações. Não sei, uma espécie de overdose. Tem ninguém batendo nela. Ela está se debatendo aí no chão. Igual uma doida. Tomou uma porrada já. Já foi com a cara no muro. Já perdeu não só os dentes, mas perdeu a cara inteira. Sentiu, né? Sentiu. Opa. Ah, o neguinho. Está ligado que... Tomou a força já. Oh, caramba. Esse jogo não brotou do nada aqui, mano. Só dar uma dica aí, cara. Conforme o personagem que você vai utilizando, vai usando no decorrer do jogo, ele vai sendo liberado, certo? Algumas características aí, como por exemplo, cardio, munição, quer dizer, habilidade. Então, conforme você vai utilizando, vai aumentando essas habilidades. Barra de estamina, né? O sangue também aumenta. E a estamina, como eu falei aqui, que é, como por exemplo, a resistência do personagem para correr, para executar atividades físicas, né? A barra ali aumenta e demora também para poder descer, digamos assim. Será que tu me entendeu, né? Aí já aparece aquela caveirinha ali que aparece no canto esquerdo, acima ali, demonstra que nós estamos no estágio 3, eu tenho que sair correndo lá para a base, para proteger a base, né? Tem a caveirinha 1, 2 e a 3, a terceira, já está avisando para você ir para a base, depois vai ocorrer aí uma, uma horda, né? Várias hordas encaminhando para a base, na qual você tem que efetuar a proteção. Aí você já deixa lá o campo minado. Para deixar a zumbi zara aí pulando, igual pipoca. Já passou no pé a plaquinha, senão quer dizer que eu já deixei o campo minado ali. E já deixo já com o sobrevivente já na base aí para completar a missão, beleza? Olha lá, resgatada, Julianne Warren, parente aí do Dr. Warren, da qual cometeu o suicídio. Caso você não tenha visto o primeiro episódio, peço que você venha vir para aqui, ajudando a compreensão do enredo aí da história, né? Olha, eu estou com 1.074 de influência, uma influência muito boa, na qual você pode chegar para qualquer personagem aí para poder te auxiliar aí na jornada, de de luteamento aí pela cidade e coisas do tipo aí também. Olha lá, já começou já o campo minado ali. Ajuda bastante ali, caso você se esqueça, esteja no nível já, no nível 5, nível 6 e aí já deve estar no 2 ainda, está muito fácil. Mas você vai sentir a diferença, cara, vai sentir uma dificuldade aí de que as hordas me pesadona aí para o nível 5 e nós estamos aí na 2, como eu falei ainda agora. aqui é uma espécie ali de zumbi, né? Zumbi selvagem. Caraca, já estou com uma FAO aí, né? Parece uma FAO, ou uma MG3. Muito fácil, né? Então é isso aí. Essa aí é a segunda parte, espero que você tenha gostado. Larga o dedo aí no like, favorita. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, beleza? Forte abraço aí, tudo de bom. E até a próxima, galera. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.